Bom, vamos para um tema que é da moda, inteligência artificial. Pois é, esse é um tema, eu estava conversando com a Tamara outro dia em relação a isso, que é uma coisa muito perigosa, é o nível de confiança que as pessoas estão depositando, não só no GPT, mas no que elas fazem de modo geral. Em 1979, 78, tem um livro que se chama Experiência Matemática, do Philip Davis, se não me engano, que ele trata de um teorema, que é o Teorema dos Quatro Cores, e eles não conseguiram demonstrar analiticamente esse teorema, mas usando computadores, eles conseguiram mostrar que o teorema seria válido com alguns recursos complementares de computadores. Não é para uma demonstração formal, mas acabaram posteriormente mostrando também formalmente, analiticamente. E eles questionavam se era confiável, se uma demonstração com o auxílio de computador merecia credibilidade, sendo que o computador, quando você dá uma instrução, tipo 1 mais 1, ele vai te dar 2, assim, é confiável que esse 1 mais 1, o computador está te dando 2, está certo, e com análises objetivas. No caso das inteligências artificiais, é uma caixa preta, porque você tem uma, geralmente usam redes neurais, em que você tem um input, ele passa esse input por várias camadas com vários neurônios, tem uma função de ativação em cada camada, ou às vezes pode ser a mesma função, pode variar ou não de uma camada para outra, e ela vai passar por várias transformações, que são operações aritméticas ali, tem vários parâmetros que vão ser calibrados os pesos desses parâmetros. Ela vai usar várias tentativas diferentes de valores para esses parâmetros, de modo que ela vai transformar aquele input em um certo output. Então, você pede que ela faça um desenho de um papagaio, aí isso vai ser o input. Isso vai passar por várias camadas da rede, quando eu vou passar a parte de treinamento, ele vai ter uma sentença escrita, e uma lista de imagens que são produzidas a partir daquela sentença escrita, ele vai associar 10 mil imagens com 10 mil, 10 mil palavras com 10 mil imagens, e ele vai treinar aquilo. Então, você vai ter 50 papagaios diferentes, 50 palavras papagaio, então ela vai ver que tem uma variabilidade aceitável, porque é um papagaio. E outros animais, e outras estruturas. Ela vai treinar aquilo e vai tentar reproduzir aquilo. Então, ela vai ajustar aqueles parâmetros da rede, de maneira que ela consiga partir daquela palavra, transformar aquela palavra naquele resultado. Quando você faz, por exemplo, aquela distribuição normal que a gente estava vendo, ela tem dois parâmetros, a média e o padrão. Eu sei que se eu mudar o padrão, ela vai estreitar, se eu mudar a média, ela vai deslocar a posição da tendência central, ela vai se mover. Então, eu sei o que fazem os parâmetros que eu estou usando. Se eu aplico, por exemplo, no caso que aconteceu na casa do psicólogo, que tinha aquele calombinho embaixo. Eu observo o gráfico, tenho um problema, eu faço o diagnóstico e resolvo aquilo. É fácil de saber o que está causando o problema, e fácil de resolver o problema. Uma rede neural, geralmente, tem milhares ou milhões de parâmetros. Aí dá um problema. A rede neural, você colocou, pediu para desenhar um papagaio e desenhou uma casa. O que fez com que ela não entendesse que você queria que ela desenhasse um papagaio e não a casa? Você não tem como analisar aquele conjunto de milhares de parâmetros, mesmo porque você não sabe o que cada um daqueles parâmetros faz. Você sabe que a própria rede, ela nem sabe o que faz. Ela só tenta por força bruta, ou, na verdade, não por força bruta. Ela vai usar algumas heurísticas para acelerar o processo, mas você não compreende o que aquela rede está fazendo entre o pedido para que ela desenhe o papagaio e o resultado que ela gerou uma casa. Como é que você vai consertar aquilo? Nem dá para consertar. Não dá para consertar, então? Não dá. O que dá para fazer é treinar a rede novamente, substituindo as figuras por outras. Teve um caso, por exemplo, o Felipe, eu não me recordo o sobrenome dele, mas o Felipe, que eu estudei com ele em 1995, ele citou um exemplo interessante de fotografias que eles fizeram para identificar, na época que estava na Guerra Fria ainda, que eles fizeram fotografias para tentar identificar regiões, isso foi nos anos 70, 80, para tentar identificar regiões nas quais havia armamentos escondidos na floresta. e fizeram várias fotos, e a rede neural foi usada para tentar diferenciar. E conseguiu separar dois grupos, fez dois extratos, criou dois grupos, só que não eram, os resultados desses extratos não identificavam os que tinham armamentos que não tinham, identificavam fotos de dia e fotos de noite. O que eles foram observar depois, o objetivo era detectar regiões com armamentos ocultos na floresta, só que o resultado encontrado foi se as fotos tinham sido tiradas de dia ou de noite. Aí depois eles tentaram calibrar e tal, no final acabaram resolvendo. Isso porque era nos anos 70, 80, estava muito mais primitivo, dava para analisar ainda onde estava o problema, conseguindo detectar. Agora, as redes mais modernas simplesmente não sabem onde está o problema, e quando acontece o problema, muitas vezes nem tem como consertar, a maior parte das vezes não tem como consertar, o que se pode fazer é treinar novamente a rede, e o principal problema é quando você tem um diagnóstico médico, um diagnóstico de câncer, que a pessoa tem ou não tem, diz que a pessoa tem, abre a cabeça da pessoa, na verdade não tem. Ou diz que não tem, a pessoa não trata e morre. Então é extremamente perigoso o excesso de confiança que muitas pessoas estão depositando nesse tipo de coisa. Muitas são céticas, acho que é importante que seja cético, mas mesmo quando há ceticismo, há o risco de confiar em excesso e gerar um resultado muito... E como é que a inteligência artificial aprende entre aspas? Porque às vezes você vai, eu já testei lá no chat GBT, ela acaba aprendendo, né? Entre aspas. Como é que isso funciona? É, o GPT, eu não conheço exatamente o que ele faz, ele usa um... Ele usa cálculo de similaridade semântica, eu sou autor de um método para a similaridade entre strings, que é muito mais simples, né? Similaridade entre strings dá para usar em código de DNA ou de palavras, comparar palavras para revisão ortográfica ele não funciona muito bem porque não é essa gramática, mas ele compara palavras semelhantes. É útil principalmente para DNA e para outras... Detectar semelhança de idiomas, por exemplo. No caso do GPT, não. Ele tem um significado semântico, realmente. Ele não trata só da semelhança das palavras ou das letras, né? E isso eu não conheço profundamente. Mas de um modo generalizado, por exemplo, programas de xadrez que usam interesse artificial, LC0, por exemplo, como é que ele funciona? Você tem um conjunto grande... No caso, ele usa partidas mesmo. Ele joga várias partidas, semente é o AlphaZero, né? Joga muitas partidas e ele vai progressivamente tentando calibrar. Ele tem uma rede neural... A LC0, a rede neural dela atual, tem 768 camadas, 15 neurônios por camada. A função de ativação que eles usam é a sigmoide, né? Então eles têm... Você tem o input, que é a entrada se ganhou a partida ou perdeu a partida. A maneira como ele jogou, se ele ganhou ou perdeu a partida. A partir daí, ele vai determinar se ele jogou bem ou não e vai repetir aquele tipo de posição, aquele... Vai priorizar jogar daquela maneira nas próximas partidas. Então, ele joga a primeira praticamente aleatória, né? Aquelas que vão ganhando mais vão ajustando os parâmetros, vão preservando os parâmetros mais semelhantes. Mas ele não tem um banco de dados de partida de famosos, de Kasparov, de Kahls? Não, os mais antigos, sim. Os mais antigos, sim. Isso não seria bom para a inteligência artificial ter essa memória? Pois é. Ter registro, melhor dizendo? É, o grande avanço foi justamente esse. A LC0, ela se baseia no AlphaZero. O AlphaZero se baseia no AlphaGo, né? O AlphaGo, o grande diferencial dele é justamente que ele começa a aprender a partir do zero. tem agora o MuZero, inclusive. O AlphaZero, ele só recebe as regras do jogo e a partir das regras do jogo, ele vai treinando com ele próprio e aprendendo e evoluindo. Eles aprendem a do profundo, né? Deep Learning. O MuZero, ele nem as regras ele não recebe. Ele vai testando por tentativa e erro. Ele tem, assim, ele não tem no programa as regras, mas ele tem um outro programa mediador que autoriza ou não executar o lance se o lance for legal ou ilegal. E aí, por tentativa, ele descobre as próprias regras e depois de descobrir as regras ele também vai aprendendo sozinho. Então, ele nem precisa receber as regras para aprender a jogar. Impressionante. Pois é, esses são os mais recentes. É o AlphaZero e o MuZero. E esse LCZero é um open source, né? Que se baseia no AlphaZero. Isso de 2015, mais ou menos. É absurdo. Quando começaram com isso, eu achava que era mentira. Eu falava, não é possível. Deve ter algum truque. Acho que eles fazem, eles fornecem alguns dados. Não, realmente. Inclusive, tem uma versão no próprio site da DeepMind. Eles têm um esqueleto, uma estrutura do que eles fizeram se você quiser reproduzir você mesmo para outras coisas. Eles disponibilizam gratuitamente para você testar isso. Se você tiver ceticismo que é mentira, pode copiar que você vai ver que é verdade. Funciona mesmo. Eles têm lá. Os anteriores faziam o Turing, por exemplo. O Turing e o Shannon, né? O Turing em 1949, ele fez um programa rústico de xadrez para cartão perfurado. E o Shannon, em 1950, fez um muito parecido com o do Turing. Esse do Turing, ele faz o seguinte, ele analisa, ele dá os critérios da presa. Esse é outro gênio também, o Turing, né? O Turing, sim. Que desventou a máquina enigma dos alemães. Sim. O Turing, o Shannon também. O Turing, acho que mais que o Shannon. O Turing foi... Eu acho que desse pessoal da informática, o Neumann, acho que foi o mais expressivo, assim, foi o Neumann. Tem os mais antigos. O Leibniz, por exemplo, ele fez uma máquina de calcular, o Pascal, né? O Pascal fez. De calcular. Mas acho que os mais recentes, assim, acho que o Neumann foi o principal, assim, o grande gênio foi o Neumann. O Turing também foi brilhante, mas acho que o Neumann foi mais, assim, importante que o Turing para a resolução dos problemas mais difíceis, mais intelectuais. O Turing, ele foi o que construiu na prática, que colocou em execução. E, inclusive, o Almoedo discorda em algumas coisas que o Almoedo falou, que ele acha que o Turing, porque ele era homossexual, e tal. Eu não gosto de homossexual, mas eu também não tenho nada contra. O Platão era homossexual, o Sócrates, na antiga Grécia, vários eram homossexuais e eram pessoas que eu acho que eram muito éticas, muito respeitáveis e atualmente também acho que há vários, né? Então, assim, eu não apoio, não simpatizo, não tenho uma certa repulsa. Eu vejo, no caso, uma certa repulsa, mas eu não tenho nenhum tipo de rejeição. Eu, mas ele criticava o Turing, porque o Turing, achava que o Turing tinha que... que ele era um viado e tal, não sei o quê. Eu, assim... Não, o certo seria analisar estritamente a inteligência da pessoa. É inteligente ou não é? É, no caso do Turing ele foi castrado quimicamente, né? Ele foi porque era proibido ser gay no Reino Unido na época. Então, o Churchill, né? Ele era... O Churchill era eugenista também. É, o Churchill era uma pessoa, assim... O Gandhi, por exemplo, o Gandhi, ele mandou uma carta para o Hitler, caro amigo Hitler, né? E ele não gostava muito do Churchill, pela história que tem na Inglaterra com a Índia, é mais ou menos compreensível. Parece que ele tem um sorvete chamado Hitler na Índia. Não sei. Tem até hoje? Parece que tem até hoje. Nossa, não sabia não. Um sorvete chamado... Que eu acho absurdo, né? Eu acho que... É um absurdo. Assim, mesmo que eles não gostem da Inglaterra, mas, assim, não significa que eles... Mas como eles estavam brigando, eles estavam atacando a Inglaterra, eles passaram a gostar do Hitler por isso. O próprio Gandhi chamou o Hitler de amigo. Não, isso eu sabia da carta do Gandhi ao Hitler, eu sabia, não sabia que tinha um sorvete. Tem um sorvete, parece que tem um sorvete chamado Hitler. É meio absurdo, né? É meio absurdo. Totalmente. Eu acho sem sentido isso. Totalmente sem sentido. Pois é.